E agora a gente deixa o esporte para falar da espiritualidade cristã. A canção nova é a Casa da Misericórdia. Neste território sagrado, visitantes de todo o Brasil meditam e rezam seguindo as orientações do Diário de Santa Faustina. Agora os peregrinos terão a oportunidade de venerar a relíquia de primeiro grau da Santa Polonesa. Três da tarde, Hora da Misericórdia. Prende que é tarde de nós e do mundo inteiro. É impossível falar do sagrado coração de Jesus, é impossível falar sobre a devoção ao sagrado coração misericordioso de Deus sem falar de Deus como esse doador a nível de amor a cada um de nós. Que a misericórdia de Deus possa alcançar os nossos corações sempre, a cada momento, porque nós necessitamos dela. Todos os dias a canção nova e os peregrinos que visitam a comunidade se unem para rezar o Terço da Misericórdia. Momento de entrega, união e encontro com o sagrado coração de Jesus. E essa é uma devoção que eu carrego todos os dias, para mim, que se eu passar um dia sem ficar debaixo dos raios de misericórdia de nosso Senhor Jesus, para mim, a minha fé não vale de nada. Então, essa misericórdia que me foi sustentando, às vezes a gente extravia ali do caminho um pouquinho, mas mesmo assim, Jesus busca a gente. O Santuário do Pai das Misericórdias celebra o fato de ter em definitivo a relíquia de primeiro grau de Santa Faustina, conhecida como Secretária da Misericórdia. Trata-se de um fragmento de osso da Santa Polonesa. Temos aqui um fragmento dessa mulher que se santificou na escuta de Deus e na realização da sua vontade. E é o grande ensinamento que ela nos traz e que nós também podemos nos aproximar dela. O povo normalmente toca na relíquia, ou beija a relíquia. É um sinal sagrado de uma pessoa que fez uma experiência profunda com Deus. A cada conta, preces simples são fios a nos manter ligados ao céu e colocam cada coração junto ao Pai. Eu sempre acompanho o Terço da Misericórdia pela televisão, às 15 horas, né? E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui e estar junto, rezando o Terço da Misericórdia. Fiquei muito feliz. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. No relicário, a certeza de uma intercessora fiel. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz.